Olá pessoal, sejam bem-vindos. Meu nome é Trícia e no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês as minhas impressões aqui sobre a Holanda. Eu cheguei aqui em março de 2022, no início da primavera. Eu vim pra cá porque meu marido recebeu uma proposta de trabalho, então viemos pra cá, eu, meu marido e o meu gato. Foi um pouco complicado trazê-lo pra cá. Se vocês quiserem mais informações sobre como trazer o animal de estimação, vocês deixem aqui nos comentários que eu posso fazer um vídeo a respeito disso, falando a minha experiência nesse sentido. Bom, nós chegamos aqui na primavera e nós fomos para um apartamento temporário. A empresa disponibilizou uma pessoa pra nos ajudar nesse processo, tanto de documentação quanto de encontrar um apartamento pra gente. A primeira coisa que a gente fez quando chegou aqui foi fazer a documentação, que é bem necessário, porque pra poder você fazer a conta no banco, você precisa do BSN. BSN é como se fosse um CPF aqui, tá? Então a primeira coisa que a gente fez foi isso, aí depois a gente fez a conta no banco, e enquanto isso, a pessoa que estava nos ajudando, ela estava procurando apartamentos pra que a gente pudesse dar uma olhada. Bom, essa questão do apartamento é uma questão bem complicada. Todas as pessoas que eu assistia vídeo ou que eu falava, e até mesmo essa pessoa que estava nos ajudando, ela sempre disse que era muito complicado achar apartamento aqui, e que os apartamentos geralmente eram caros. Aí vocês perguntam, ah, mas é difícil até nas cidades que não é em Amsterdã? Sim, eu moro aqui em Endovem, e aqui também é complicado de achar apartamento, aluga muito rápido. Quando chegamos aqui, fizemos a documentação, e abrimos a conta no banco, ela disse que tinha um apartamento disponível. Apesar de dizerem que era super complicado achar um apartamento, quando visitamos o primeiro apartamento, a gente gostou porque não era tão grande assim, mas tinha uma sala grande, tinha um quarto, e aceitava pet, então a gente viu que era uma oportunidade boa, como a gente sabia, que as outras pessoas diziam que era complicado, e a complicação a mais seria o pet, que é meu gato, então decidimos aceitar querer ficar com o apartamento. A gente teve que enviar uma cartinha de apresentação, tem que confirmar a renda, tá? A gente teve que dar dois meses de aluguel adiantado, porque tínhamos gato, mas caso a gente não tivesse, seria um mês adiantado. Então, depois de feito tudo isso, a gente saiu do apartamento temporário e veio morar aqui, que é o apartamento que eu estou morando aqui agora. Quando a gente chegou, tem os equipamentos da cozinha, tinha a geladeira, tinha o fogão, tinha a máquina de lavar, mas não tinha tipo cama, as outras coisas. Então, nós optamos por comprar a cama antes da gente vir, a gente já colocou para entregar na data que a gente vinha morar aqui, então a gente comprou a cama no Ikea, acho que é assim que pronuncia, então a gente comprou cama e colchão lá e alguns utensílios domésticos, como faca, prato, copo e os outros móveis, a gente foi comprando aos poucos e também a gente comprou em alguns móveis de segunda mão, que aqui é bem comum, inclusive a loja que a gente comprou, que vende produtos móveis de segunda mão, elas fazem a entrega também. A gente não optou por um apartamento mobiliado porque temos gato, e também o apartamento acho que não fica com a cara da pessoa, eu acho que esse é um ponto importante para você se sentir adaptado, para você se sentir em casa, para você ter um tipo um lar, eu acho importante você ir comprando aos poucos e fazendo as coisas do seu jeito. Um outro ponto importante aqui é o idioma. Eu não sei falar muito inglês, tá? Meu inglês assim é mais básico, eu consigo me virar aqui, eu estou estudando, tentando melhorar, mas às vezes é um pouco complicado, mas eu estou me esforçando para isso, mas é complicado. Por exemplo, se você vem para cá, você não sabe nada de inglês. Primeiro que já no avião, as comissárias de bordo, elas já falam inglês, tá? Já comecei pagando o mico, já no avião. E depois que chega aqui, tudo que você vai comprar ou resolver, você consegue sim em inglês, tá? Isso é uma coisa boa. Então, eu consigo me virar, mas eu estou trabalhando nisso. Um outro ponto aqui é a alimentação, que é um ponto muito importante. A alimentação aqui, por exemplo, uma coisa que eu achei super curiosa aqui, é que no almoço, eles comem tipo um sanduíche. não comem um prato quente, tipo, como a gente, né? Arroz, feijão, macarrão, algo do tipo. Não, é sanduíche. Mas você pode fazer, você pode, tipo, cozinhar você mesmo. Tem os ingredientes para você comprar. O básico, por exemplo, em um supermercado, que é o Albert Heine, que tem aqui, você encontra feijão, você encontra algumas verduras, tá? Então, você consegue se virar. Mas, se você gosta muito de carne vermelha, aí você vai ter que ter um dinheirinho a mais para isso, porque carne vermelha aqui, geralmente, é mais caro. E você pode comprar, geralmente, em mercados turcos, geralmente tem bastante. Às vezes, a gente vai em mercados turcos, porque lá tem, por exemplo, fuba, cuscuz, já que eu sou pernambucana, eu gosto muito de comer cuscuz, então, a gente sempre vai em mercados turcos. E tem alguns temperos, algumas coisas, assim, que são mais parecidos com o brasileiro. E uma outra coisa aqui, que eu achei, particularmente, assim, do meu gosto, eu achei que as bebidas, por exemplo, achocolatado, e orgulho, aqui, elas são menos doces. Isso foi a minha percepção. Eu me acostumei rápido com isso, mas na hora que eu cheguei, que eu comprei, que eu experimentei, eu senti que é como se não tivesse açúcar, como se fosse diet. Sobre o clima daqui. Como eu disse, a gente chegou em março, que era o início da primavera. Alguns dias depois que a gente chegou, nevou, um pouco, não muito, mas era um pouco frio, tá? Eu senti muito frio. Como eu sou pernambucana, acostumada com o calor, então, pra mim, tava frio. Mas não é aquele frio que eu imaginava, tipo, insuportável, nossa, não vou morrer. Não, faz frio, mas não tanto. E depois foi o verão. O verão me surpreendi, porque fez muito calor. Porque os apartamentos daqui, eles são projetados pra reter o calor. Então, quando tá fazendo calor lá fora, nós aqui, dentro do apartamento, parece uma estufa. a gente teve que comprar um ventilador pra tentar aliviar o calor, pra gente conseguir dormir. Agora, nós estamos no outono, e o outono é um pouco frio, mas também não é tão frio assim, sabe? Eu acho que a sensação térmica aqui é diferente. Porque, por exemplo, eu tenho dias que faz 10 graus. E 10 graus, pra mim, quando eu pensava assim, nossa, muito frio. Mas, às vezes, 10 graus, eu consigo sair só com um casaquinho simples e pronto, tá ok pra mim. Então, essa percepção, essa sensação térmica, assim, é diferente. Vamos ver como será o inverno, né? Se vocês quiserem atualizações sobre o inverno, comentem aqui também. Sobre o poder de compra. Bom, por exemplo, no mercado, a gente consegue comprar bastante coisas com um valor menor, tá? Então, você tem um poder de compra, de poder comprar coisas que, tipo, em relação ao salário. E o que você pode comprar, o poder de compra é muito bom. Bom, aqui também tem muitos parques. O que eu acho que é um ponto muito positivo pra você caminhar. E se você vem com crianças, eu acho que é bom também. Porque você tem um lazer, assim. Então, é bem legal. Aqui perto de casa também tem muitos parques. e eu gosto bastante de caminhar. Agora eu vou falar sobre um outro ponto, que são as pessoas, né? Como foi a minha adaptação e tudo. Bom, em relação a esse ponto e como a todos os outros, eu acho que cada experiência é uma experiência única. Você tem as suas... a sua visão de mundo, as coisas que você passou, aquilo que você acredita, os seus valores. Então, cada um vai ter uma percepção diferente em relação a isso. Mas eu, particularmente, eu gostei bastante das pessoas já que são muito educadas, assim. Quando você não sabe uma coisa, por exemplo, eu que não sei muito inglês, as pessoas sempre tentam me ajudar de alguma forma. Então, eu não tive problemas em relação a isso, tá? O que eu achei bem legal aqui é que você tem... você vê muito outras culturas. Por exemplo, eu experimentei comida turca, que é bom. Mas eu acho que é isso. Eu acho que essa oportunidade de você estar em contato com outras culturas e conhecer, eu acho bem legal, bem interessante isso. E agora eu vou falar sobre o transporte público. O transporte público daqui eu achei muito bom. Você tem que ir primeiro... A gente achou um pouquinho complicado no início, né? Por a gente não conhecer. Mas assim que você vem, aí você pode fazer um cartão de ônibus temporário, tá? Esse cartão de ônibus temporário você faz... A gente fez na central daqui. Depois que tiramos o BSN e tínhamos conta no banco, a gente fez um... que é o permanente. Então, ele já é, tipo, chega debitado, assim, de tudo que você faz. Você não precisa ficar colocando crédito. Ele automaticamente vai... Você pode ir usando e no fim você paga tudo mensalmente, tá? Os ônibus aqui geralmente são pontuais. Mas acontece sim de atrasos, essas coisas. Inclusive, agora eu estava tendo, tipo, uma greve dos trens. Tem algumas coisinhas. Nada é perfeito, sabe? Mas é diferente. Eu acho que... Eu, particularmente, não odeio o Brasil. Eu acho que o Brasil, ele tem... As minhas raízes, a minha família, as minhas histórias. Eu gosto, sim. Foi o país que eu cresci, que me deu oportunidade, que tem um clima bom. Então, é diferente. A gente não pode... Não é melhor e nem pior. É diferente. Para mim, eu penso dessa forma. Bom, os transportes públicos aqui, concluindo, é bom. Eu acho que você tem acesso, por exemplo, para ir de trem para outros países. Você tem uma maior facilidade, assim, de locomoção. E aqui também, se vocês pesquisaram um pouquinho, né? Vocês viram que aqui também se usa muito bicicleta. Então, o transporte público é bom e você também tem a opção de usar a bicicleta. E é isso, pessoal. Essas foram as minhas primeiras impressões sobre aqui. Eu estou gostando, sim, de morar aqui. Eu acho que é uma experiência diferente do que eu tinha esperado. Tem seus pontos positivos, seus pontos negativos, né? Saudade da família, etc. Mas, eu estou gostando, sim, dessa experiência. Eu acho que é uma experiência bem única. E é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida ou alguma pergunta a respeito disso, é só vocês escrever aqui no comentário que eu respondo para vocês. Tchau. Até o próximo vídeo.